já Boa Calma vou vir aqui Calma um pouco 1, 1, 1, 1 1, 2, 3 e já Não Não Vai 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 Ai vai vai O que the work? Mano for nem para nem para nem o Natan o wat Cyla o Natan o Michoo Natan é um filho da Puta não não tu é doido não precisa perder mano Tu é doido, eu falei, filho da puta. Eu falei, filho de Deus. Não, mano, noniado. Tu é doido, é? Não, mano.